Oi turminha, tudo bom? Hoje a gente vai aprender uma música de um jeito um pouquinho diferente. A gente vai aprender uma música em libras. Você sabe o que é libras? Não? Libras é a língua brasileira de sinais. É um idioma, que nem o português, o inglês, o espanhol. Mas ele é usado com o nosso corpo, com as nossas expressões, e não com a voz. Porque quem fala libras são normalmente as pessoas que não escutam, que não escutam pessoas que têm deficiência auditiva. Legal, né? Então hoje a gente vai aprender uma música pra gente cantar com a nossa voz e pra gente cantar em libras com o nosso corpo. Então vamos lá. Na lição de hoje, a gente aprendeu que Jesus é o bom pastor. Ele cuida de nós, assim como um pastor cuida das suas ovelhas. Legal, né? Então a música que a gente vai aprender fala sobre isso. E ela diz assim, Meu bom pastor é Cristo. Então é uma música que fala que Jesus é o nosso bom pastor. E a gente tem sempre que andar com ele. Então vamos aprender os sinais, hein? O primeiro sinal dessa música é o bom pastor. Então o bom, a gente vai pegar a nossa mão e fazer assim, ó, debaixo do queixo, como se fosse, ó, uma explosão. Bom, bom. Então meu bom pastor. Assim é o sinal de pastor. Como a gente faz esse sinal? Você vai fazer um dois com os seus dedinhos e colocar, ó, o dedão no meio assim. E aí, com o dedo do meio aqui de baixo, você vai fazer um lado e o outro encostando. Então, pastor. Meu bom pastor é Cristo. Como a gente faz Cristo? Cristo a gente faz um C de Cristo. E aí a gente passa uma faixa assim, ó. Que nem a faixa que Jesus tem nos desenhos que vocês recebem. Legal, né? Então, Cristo. Meu bom pastor é Cristo. E aí depois a gente fala que com ele eu andarei. E aí a gente faz com ele, apontando lá pra Jesus, eu andarei. A gente junta as duas mãos assim fechadas e faz um caminhozinho pra frente. Esse é o sinal de com. E aí a gente fala que com Jesus a gente sempre anda junto. Por isso a gente faz esse movimento pra frente. Então, meu bom pastor é Cristo. Com ele eu andarei. Legal, né? Então, vamos pra próxima estrofe. A próxima estrofe diz Conduz-me às calmas águas. Então, conduzir, a gente põe uma mão na frente. A outra abraçando assim, ó. Tá vendo, ó? Uma mão assim por cima da outra abraçadinho. Conduz-me. E aí a gente faz esse movimento de conduzir. Parece que tem alguém te puxando, te levando. Então, conduz-me às calmas. Calma, calma. É um movimento que a gente nem precisa saber, libras, pra saber o que significa, né? Então, conduz-me às calmas águas. Ó, água a gente põe o dedão assim no queixo e balança o dedinho de cima. Águas. Conduz-me às calmas águas. Mais uma vez. Conduz-me às calmas águas. E aí a gente faz de novo. Com ele eu andarei. Vamos do começo? Meu bom pastor é Cristo. Com ele eu andarei. Conduz-me às calmas águas. Com ele eu andarei. Agora a última parte. A gente vai fazer um dois com cada mão. E vai fazer assim. Sempre. Sempre. Esse é o sinal de sempre. A gente faz um dois e anda pra frente com ele. Então, a gente faz primeiro uma mão. Sempre. Sempre. E aí a gente volta. Com ele eu andarei. E mais uma vez. Sempre. Sempre. Com ele eu andarei. Legal, né? Então, vamos uma vez, devagarinho, desde o começo. A gente faz assim. Meu bom pastor é Cristo. Com ele eu andarei. Conduz-me às calmas águas. Com ele eu andarei. Sempre. Sempre. Com ele eu andarei. Sempre. Sempre. Com ele eu andarei. Muito bem. Vamos mais uma vez? Mais uma antes da gente cantar fazendo sinais, hein? Vamos lá? Meu bom... Ó, lembra? A gente faz o dois e põe o dedãozinho. Então, meu bom... Pastor é Cristo. O C de Cristo passando a faixa. Certo? Com ele eu andarei. E aí põe as duas mãozinhas assim fechadinhas juntas. Conduz-me. Então, abraça a mãozinha e conduz-me. As calmas. Águas. Com ele eu andarei. Aí um, dois com cada mão. Sempre. Sempre. Com ele eu andarei. Sempre. Sempre. Com ele eu andarei. Muito bem. Agora vamos cantar? Então, vamos lá. Meu bom pastor é Cristo. Com ele eu andarei. Um dos minhas calmas águas. Com ele eu andarei. Sempre. 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 Com ele eu andarei. Sempre. Meu bom pastor é Cristo. Com ele eu andarei. Um dos minhas calmas águas. Com ele eu andarei. um dos minhas calmas águas. Com ele eu andarei. Sempre, sempre com Ele eu andarei Meu bom pastor é Cristo, com Ele eu andarei Conduz-me às calmas águas, com Ele eu andarei Sempre, sempre com Ele eu andarei Sempre, sempre com Ele eu andarei